Bom dia, bom dia, e a paz do senhor para todos. Passando por aqui por poções, no sentido Iguaí, Ibicuí, Itabuna e Ilhéus. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente está passando por aqui e fica meio tenso, viu? Porque é complicado a gente entrar em uma cidade que passa na área central ainda. Não posso falar que não conheço porque eu já conheço o local, né? A região. Mas quer dizer que é muito tenso, é complicado você estar com uma prancha longa, comprida, carregada, passando na região dessa aqui, viu? O que eu quero dizer é que é tenso, é complicado, mas a gente não deve desistir por conta de algumas dificuldades, certo? Mas na verdade, de vez em quando dá vontade de parar de trabalhar em caminhão só por causa de algumas dificuldades, viu? A gente trabalha já há muitos anos nas estradas, viajando, trabalha para tudo que é lado. Já está acostumado com todas essas coisas, né? Mas chega uma hora que dá vontade de falar. Vou aposentar, vou encostar. Mas graças a Deus, a parte pior, eu já passei aqui dentro de poções. Agora aqui é só romper direto e descer a serra do Capabode. Que eu vou fazer uma filmagem para o próximo vídeo lá, viu? Porque lá está mostrado as dificuldades que está descendo com pista parcialmente interditada. Parte dela interditada. Aí eu vou estar fazendo a gravação lá também. Por conta de estar meio tenso, eu não falei do aviãozinho, né? Mas eu vou deixar aqui um aviãozinho para o camarada, o amigo meu, o seguidor do canal, que ele é daqui de poções. É Carlinhos, tapeçaria. Quem dá o talento dentro do caminhão é ele, viu? Os maquinários aí, quem faz o estofado de caminhão, de máquinas aí, é ele. Qualidade e beleza. O serviço fica maravilhoso, viu? Carlinhos, tapeçaria. Está sergipando ele. Mas mora aí em poções e trabalha aqui. Aqui lá, pia de macumelicato, tudo de bom, viu? E graças a Deus, o pior já passou da cidade. Aqui, pelo incrível que pareça, né? É a rodovia 262. E vou estar descendo ela aí. Copiou? Todos vocês, fica na paz, fica com Deus e fica na paz. É, nem sempre os heróis morriam raros. Fazer o que Deus manda às vezes custa caro. Mas herói que é herói. Prefere morrer do que se vender. É, caleio com seta. Podem lhe matar, hein? Mas Deus... Vamos lá, vamos lá.